Rede Bobo de Televisão apresenta Escolinha do Professor 171 É na escola que você fica inteligente, pra não votar nos políticos corruptos Vamos à escola, tchanananã, toda hora é hora, tchanananã Vamos à escola, lá você aprende a ser gente Ô companheiro, eu odeio esse bordão, odeio esse bordão de verdade Mas vamos lá, bom dia, campara de excomungados, babacas e transeuntes Hoje eu não tô afim de dar zero, aliás, eu tô afim de dar zero pra todo mundo Já todo mundo repetiu, mas vamos lá, vou começar chamando a Dersi Ops, mas essa véia ainda não morreu? É, Dersi, é do tempo de quem construiu a Arca de Noé, sacanei, do tempo do dilúvio Dersi, é com você É, em primeiro lugar, vê a sua mãe, seu corrupto broxa E do meu tempo, é a puta que eu faria Ô companheiro, ô voz do além, ela me xingou de filho de que, ô voz do além É de onde sua mãe fazia bico na infância Ô voz do além, você é o meu assessor, pô Eu vou te mandar embora, hein, vou te mandar Ô Dersi, putz, dormiu É dar um porra da vida então, zero mesmo assim, pra você E quem construiu a Arca de Noé, foi o Noé, o Noé É Noé É verdade, eu confundi com a minha turma de petistas maconheiros É, me desculpa, agora vamos ver o que eu vou chamar Eu vou chamar o Bob Esponja Aliás, Bob Esponja, estou precisando de uma esponja Pra limpar as coisas, as costas E a B, deixa pra lá, eu não posso falar Não quer esse emprego? É, é, eu passo, senhor retardado, mas tô fora É, é, é É, ok, eu sou o companheiro, tudo bem Então, pra você sumir da minha frente, me responda Chuquinha tinha cinco balas, cinco balas Ele deu duas balas pra sua irmã Com quantas balas ele ficou? Olha só, cinco, deu duas É, ficou com cinco Ó Bob Esponja, até eu que sou analfabeto, ladrão e burro Sei que ele ficou com três, pô Mas as balas que ele deu pra irmã dele Elam de papel É verdade Que, 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 esponjinha vigarista A voz do além Anota o nome desse moleque Que será um grande petista Obrigado, mas tô fora Tá fora o que? Agora eu vou chamar quem? Eu vou chamar o capeta Meu Deus, o capeta de novo Capeta, você é vermelho Mas você não é petista não, né? Eu sou um santo vivo Olha só, eu sou um santo vivo Eu, filho Você é meu filho Eu, hein? Eu tô fora E filho o que, pô? Tá fora você, filho do capeta Você, Bolsonaro, Hitler e Putin São os meus guris rebeldes É, eu posso ser filho De, de você do capeta Mas, irmão do boço Aí não dá Eu vou tomar uma cachaçinha Aliás, o anambique inteiro Filhinho Você e seu irmão Irão comandar o Brasil Ô, papai É, tudo bem Eu, irmão E o meu maninho boço Iremos fingir que somos inimigos, então E vamos roubar juntos o Brasil Gostei Te dou dez, papai Te amo, papai Agora, deixa eu ver o que eu vou chamar Bem, vou chamar agora o Kim Silvio Santos Da Tipo Web É Silvio Santos Você que tem experiência Em empreendedorismo Eu enrolo a língua pra falar o português correto Eu sou muito bom Sempre progredindo A única coisa que te derrubou Além da impotência E sacaneia Foram suas filhas Qual é o segredo do seu sucesso? Me diz aí, Silvio Santos Malaoi Primeiro lugar Impotente É você ser humilhante E para crescer Simples Trabalhar E ser honesto Coisa que você não é Malaoi É, eu sou inocêncio Que calúnia Eu sou muito transparente, pô É você E o buço No segundo turno Pobre Brasil Brasil Vai virar Décimo mundo É, nota Nota dez pra você Repetiu de ano Aliás, menos dez Menos dez Tá, pensando o que? Que é o que? Detector de mentiras, pô Sai fora Vou chamar quem agora? Agora eu vou chamar o Darth Vader Eu tenho medo desse cara Darth Vader Primeiramente gostaria de dizer que eu sou seu fã Em Star Wars Eu sempre torci por você Adoro vilões Corruptos E cachaceres Quem você irá votar? De dica Darth Vader Vou votar em você Adoro pilantras Apesar que o buço também é vigarista É, mas continue votando em mim Eu sou o lado malvado da força E já tirou dez Olha só, tirou dez Então vote em mim Agora vou chamar quem? Vou chamar o Caetano Bregosso Caetaninho Você culpou essa música que eu lhe pedi Tô aqui a propina de um milhão de reais Caminhando contra o vent Olha só Eu fiz e vou cantar Com licença por obsequio O Lula não é ladrão O Lula é honesto sem Ele virou mulherzinha na cadeia É impotente Mas é honesto sem Ô companheiro Que isso? Te dei um milhão de reais? Tirei do hospital do câncer, pô E você fala que eu sou impotente E virei mulherzinha? Tá de sacanagem comigo Zero pra você O que aconteceu comigo na cadeia Ninguém precisa saber Pô Zero Agora vou chamar quem? Já tô ficando revoltado Garotinho Meu Deus do céu Garotinho 5 aninhos Garotinho Que pra você tirar dez E sumir Quanto são um mais um? Um mais um garotinho 5 aninhos Não quero Não quero responder Você me deu playstation pirata Não posso ficar É companheiro Um mais um são três, pô Tá bom? Então eu faço assim E me xingaram também Porque eu desconfiei, companheiro Eu não sabia que era pirata Esse playstation Mas depois te deu outro Verdadeiro Eu não quero mais Eu não quero mais O latroxafato Tem curso E potente E tiroso Que isso É menos mil pra você Por falar essas palavras De um santo vivo Tá pensando Que pô Agora Vou chamar quem? Henrique Cristo? Esse cara é doido Ele pensa que é o verdadeiro filho de Deus Mas tá tudo certo Porque eu também penso que sou honesta Sacaneia Também Henrique Cristo O que você acha de mim? Oh meu Deus Meu pai Primeiramente quero dizer Que sou filho de Deus O filho do meu pai E você está um passo Do fogo eterno do inferno Oh meu pai É companheiro Fogo eterno, hein? Tá louco? Eu vou ir a piscar, pô Na casa do meu pai Tem muitas moradas E eu não te vejo nenhuma Eu sou Jesus Oh seu cardenal Loucura Tem limite Zero pra você Volta pro céu Pro purgator Ou pro inferno Mas desaparece Sai daqui Agora eu vou chamar quem? Meu Deus Outro louco Eu vou chamar Sérgio Malandro Outro retardado Que acha que Que tem dez aninhos Sérgio Malandro É Você catou a Xuxa Sacaneia Pegadinho do malandro Yeah yeah Pilota teia Eu fui pegadinho do malandro Eu quero ter a Xuxa No filme Um deles Eu fui o primeiro Dela Cara Chupa Brad Spitz Yeah yeah Pilota teia Eu hein Príncipe Hoje está parecendo Manga chupada Sacaneia Olha só quem Fala Você precisa fazer Um milhão de prática Yeah yeah Pilota teia Que que é isso Companheiro Além de Honesto Santo vivo Eu sou lindo E zero pra você Debilote Das antigas Sai fora Agora eu vou chamar Quem? O meu arquinimigo? Ah não O Pozo não O capeta falou Que ele é meu irmão É ruim Eu prefiro que seja Meu eterno inimigo Já é Messias Bolsonaro Você está preparado Para ser o segundo lugar Sacaneia que o Pozo Pô 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 Olha só Você Para falar meu nome Tem que Lavar a boca Com água Com água Sabão E soda cáustica Pô Ô companheiro Que isso Lavar a boca Com soda cáustica Apesar que me mandaram Tomar naquele lugar Daí iria precisar mesmo Mas olha só Zero pra você Desaparece Finalmente Acabou a aula Vou Deixa eu ver Vou tomar uma cachaçinha E ficar de picaretagem Como sempre F O I Eu fui 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 Agora eu vou Eu vou embora Eu estou cansado De vocês Rede Bobo de Televisão Apresentou Escolinha Do Professor 171 É na escola Que você fica inteligente Pra não votar Nos políticos corruptos Vamos à escola Taranana Toda hora é hora Taranana Vamos à escola Lá você aprende A ser gente Para Taranana 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 Obrigado.